Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, hoje vamos trazer para vocês a Gurgel, a história da mais famosa marca brasileira de carros. A Gurgel foi a marca brasileira com maior sucesso no mercado nacional, e foi uma das pioneiras entre os carros elétricos. Conheça a sua história aqui. O Brasil tem uma particularidade, é o único dos principais mercados automotivos mundiais a não contar com um grande fabricante local de carros. Mas não faltaram tentativas de se criar uma grande marca brasileira de automóveis, e a que chegou mais perto disso foi a Gurgel. A Gurgel foi fundada em 1969 pelo engenheiro João Augusto Amaral Gurgel. Com passagens pela General Motors e a Ford, sempre teve o desejo de produzir um carro nacional. Depois de acumular experiência na produção de artigos plásticos, cartas e carros de brinquedo, ele decidiu dar um passo adiante e criar a Gurgel Indústria e Comércio de Veículos. Aproveitando os contatos obtidos nos tempos em que era dono de uma concessionária Volkswagen, Gurgel obteve um contrato para o fornecimento de motores e componentes mecânicos com a marca alemã. O primeiro produto nascido como um Gurgel foi o Buggy QT, evolução do Macan Gurgel 1200 Lipanema, projetado antes da criação da Gurgel. Equipado com um motor 1300 a ar, usava uma carroceria de fibra de vidro sobre o chassi do Fusca. Foi fabricado até 1971. Em 1972, chegou o Chavante XT. Ainda um Buggy, incorporava modificações para se aproximar esteticamente dos 4x4 militares, embora ainda trouxesse os motores do Fusca 1300 e 1500, e a tração traseira. Mas a principal inovação do modelo era o chassi feito em tubos de aço recobertos com fibra de vidro, processo patenteado com o nome Plasteel, que seria utilizado nos projetos seguintes da empresa. Com diversas evoluções, XTR, XTC e X-10, seguiu em linha até 1977. A próxima evolução marcante da Gurgel aconteceu com o lançamento do X-12 em 1975. Era um utilitário com carroceria aberta ou fechada, criado a pedido das Forças Armadas. Mantendo a fórmula da carroceria exclusiva com a mecânica VW a ar, foi o produto mais longevo da empresa. Saiu de linha apenas em 1995, quando era conhecido pelo nome Tocantins. A partir da segunda metade dos anos 1970, a Gurgel decidiu diversificar a linha e lançar modelos de porte maior que o dos tradicionais utilitários da marca, voltados para o transporte de cargas e passageiros. Desta maneira surgiram o furgão X-20, de 1976 a 1979, e X-15, de 1979 a 1982, e as picapes G-15, de 1979 a 1982, e G-800, de 1979 a 1982. Assim como os pequenos X-12, os Gurgel grandes também chegaram a ser exportados. Em 1984, a Gurgel entra no mercado de SUVs com o Carajás. O modelo de duas e quatro portas e carroceria fechada usava em comum configuração de motor VW dianteiro à água com a tração traseira. Configuração que era possível com o uso de um câmbio de Kombi na traseira, ligado ao propulsor por um tubo de torque. Permaneceu em produção até 1994. Um dos modelos mais exóticos produzidos pela Gurgel foi o XEF, de 1983 a 1986, um minicarro de apenas dois lugares e 3,12 metros de comprimento. Equipado com o motor VW 1600 a ar, tinha acabamento de luxo e detalhes estéticos inspirados nos Mercedes-Benz da época. Outro destaque entre os carros da Gurgel é o Itaipu I-150, um protótipo de minicarro elétrico mostrado em 1974 e que foi o primeiro automóvel do tipo construído na América Latina. Podia rodar até 80 quilômetros e atingir uma velocidade máxima de 60 quilômetros por hora. Embora não tenha entrado em produção, a tecnologia criada para o Itaipu chegou ao mercado em 1981 no furgão Itaipu I-400 e 500, que chegou a ser fornecido a companhias de energia na época. Equipado com um motor de 11 cavalos, podia rodar até 127 quilômetros com uma carga. Lançado em 1988, o Gurgel BR-800 surgiu com a proposta de ser um carro popular e acessível. Com estrutura tubular em aço e carroceria de fibra, pesava apenas 634 quilogramas e tinha capacidade para quatro ocupantes. Já o motor boxer de dois cilindros e 800 centímetros quadrados era refrigerado a líquido e desenvolvia 30 cavalos. Junto do carro, o comprador levava também inicialmente um lote de ações da empresa. O que levava Gurgel ao usar o slogan se Henry Ford o convidasse para ser seu sócio, você não aceitaria, na campanha publicitária do Popular. O projeto foi utilizado na criação do Motomachine, uma versão encurtada e com capacidade para dois ocupantes que tinha portas e capota removíveis. O BR-800 seria substituído em 1992 pelo Super Mini, uma evolução que mantinha a mesma mecânica, mas com tampa do porta-malas e vidros de abertura convencional nas portas dianteiros. Saiu de linha em 1995. O fim da Gurgel A Gurgel entrou nos anos 1990 com bons resultados de vendas e financeiros. O BR-800 se beneficiava do IPI reduzido e custava menos que os carros zero quilômetro de fabricantes tradicionais. O que era um belo argumento de vendas para o minicarro. Mas a criação do carro popular, que estendeu o benefício do IPI menor para carros de motor até mil centímetros cúbicos, e a abertura do mercado para os automóveis importados acabou impactando de maneira pesada na empresa. De uma hora para a outra, os seus automóveis deixaram de ser competitivos. Em 1993, a Gurgel pediu concordata e teve a falência decretada em 1994. A companhia conseguiu recorrer à decisão e se manteve ativa até setembro de 1996. Neste período, foram montadas as últimas unidades dos modelos Tocantins, Carajás, Motomachine e Super Mini. Música 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 Legenda Adriana Zanotto